Em Parintins, o ex-presidente da Câmara Municipal foi executado com três tiros. A câmara de uma residência em frente ao comércio de propriedade do ex-vereador Everaldo Batista, no bairro de Palmares, zona leste da cidade, registrou a chegada dos homens que executaram o ex-vereador. O homem que matou Everaldo Batista já entrou no comércio perguntando se o ex-vereador estava no local. O comparsa ficou controlando a rua e a entrada do comércio. Mesmo recebendo dinheiro e joias, o pistoleiro levou Everaldo até o banheiro e efetou quatro disparos. Três tiros acertaram o ex-vereador, um deles na cabeça. Everaldo morreu no local. No princípio da tarde de hoje, a viúva do ex-presidente da Câmara Municipal de Parintins, Everaldo Batista, assassinado nesta manhã, esteve aqui na terceira delegacia interativa de polícia. Ela foi ouvida pelo delegado Adilson Cunha. Na tarde de hoje, uma equipe da Polícia Civil chegou a Parintins para ajudar nas investigações do caso. A Polícia Civil vai trabalhar no caso, é prioridade, até que esses vagabundos, esses caras que causaram esse homicídio contra o ex-vereador, não sejam postos atrás das grades. Então, já conversei com os familiares, falei que a Polícia Civil está 100% direcionada a este caso. E algumas informações serão preservadas, até que para não atrapalhe o rumo das investigações. As Polícias Militar e Rodoviária Federal iniciaram a Operação Monte Cristo na BR-174, com montagem de barreiras policiais, além de patrulhamento com viaturas na rodovia. A meta é evitar a entrada no Amazonas de fugitivos da Penitenciária Estadual de Monte Cristo, que fica no estado vizinho, de Roraima. A operação não tem prazo para terminar e será realizada durante 24 horas. Todos os tipos de veículos devem passar pela fiscalização. A polícia terá em mãos fotos dos fugitivos para identificá-los e ainda garantir a segurança de motoristas e passageiros. A gente muda um pouco de assunto porque, em comemoração ao Dia Nacional do Fusca, os amantes do veículo se reuniram no Largo São Sebastião para uma exposição de carros antigos. Mais de 200 veículos estavam expostos nesse evento. Do mais clássico ao mais produzido. Até com sirene. Alan, de 3 anos, gostou desse modelo. Agora, adivinha o motivo? É ótimo! O modelo é capaz de apaixonar qualquer um. O Fusca já foi o primeiro veículo de muita gente. E carro antigo é uma paixão mundial. O xodó de César é o príncipe. Isso mesmo, esse é o nome do Fusca. Uma homenagem ao pai dele. Já foram 18 mil reais de investimento no veículo. E para ele, o valor sentimental não tem preço. Vale tudo. Aí, em homenagem ao meu pai, eu passei mais ou menos seis, sete meses procurando o carro do mesmo ano, com a mesma cor e restaurei hoje o príncipe. Além dos antigos apaixonados por Fusca, os amores se renovam. O Fábio e a Gabriela compraram o primeiro Fusca há duas semanas. O primeiro ano que a gente participa, né? Que é o primeiro ano que a gente comprou o carro. Então, o primeiro ano que está participando e está achando muito bacana aqui, muito legal. E os donos do Fusquinha ficaram impressionados com a receptividade de quem passou pelo local. Elas olham assim, porque é carro antigo, carro velho, mas quando chega aqui, né? Que elas verem que é um carro modificado, um carro bem conservado. Então, elas ficam bem surpresas. A exposição foi nesse fim de semana e reuniu cerca de 250 carros antigos e encantou mesmo os manauenses. A gente gosta, acha legal, bonito, interessante, né? A exposição é em comemoração ao Dia Nacional do Fusca, mas não foram só eles que vieram, não, viu? Outros modelos antigos também participaram do evento. Tudo isso para comemorar essa data e que é importante para tanta gente e também mostrar que carro antigo também está na moda. O evento foi em todo o Brasil e essa foi a segunda edição em Manaus. No próximo bloco, o incêndio destrói residência na Praça 14. Neste mês que é de férias para muita gente, os flutuantes têm sido uma das principais opções de lazer em Manaus. Nós voltamos já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho